Jesus, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais de ti, nada mais de ti Eu não vou parar até te encontrar, não vou parar até te encontrar Jesus, Jesus, não vou parar até te encontrar Jesus, Jesus, eu não vou parar até te encontrar Não vou parar até te encontrar Jesus, Jesus Vamos juntos Não vou parar até te encontrar Vou parar até te encontrar Jesus Vamos persistir nisso Com uma noiva apaixonada Eu não vou parar até te encontrar Não vou parar até te encontrar Jesus Vamos, eu não vou, eu não vou Não vou parar até te encontrar Não vou parar até te encontrar Jesus 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 Eu não vou parar até te encontrar Eu não vou parar até te encontrar Jesus Eu não vou parar até te encontrar Jesus 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 Eu não vou parar até te encontrar Eu não vou parar até te encontrar Jesus Tu és minha obsessão Tu és minha obsessão Eu não vou parar até te encontrar Jesus 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 Não, não, não Eu não vou parar até te encontrar Eu não vou, eu não vou parar até te encontrar Não vou, eu 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 não vou parar Deus que ora em outras línguas Edifique-se agora Deixe o Espírito Santo feliz Eu não vou parar Até te encontrar Não vou parar Até te encontrar Não vou parar Não vou parar Eu não vou parar Até te encontrar Eu não vou parar Até te encontrar Jesus Jesus Oh, rolo-re-anar-ra-la-ba-xê Oh, rolo-re-anar-ra-la-ba-xê Oh, rolo-re-anar-ra-la-ba-xê Oh, rolo-re-anar-ra-ba-xê Eu não darei Eu não darei Sono aos meus olhos Até que os seus encontrem Eu não darei Descanso às minhas pálpebras Até que eu seja Eu não darei Eu não darei Eu não darei Descanso aos meus olhos Até que os seus olhos Encontrem um lugar Eu não darei Eu não darei Descanso às minhas pálpebras Onde tu moras Eu não vou parar Para te encontrar Eu não vou parar Para te encontrar Jesus Jesus Os discípulos de João Batista Quando encontraram o Messias Quando encontraram o Messias A primeira coisa que eles perguntaram É Rabi Mestre Mostra-nos onde tu moras Mostra-nos onde tu descansas Não vou parar Até te encontrar Não vou parar Que essa seja a nossa oração Jesus A tua glória, Senhor, se esconder Mas a nossa é te encontrar Não vou parar Até te encontrar Não vou parar Até te encontrar Eu não darei Jesus É Não vou parar Se você puder Com as suas próprias palavras Expresse o teu amor por Jesus Não vou parar Cheira na mão Não vou parar Não vou parar Com as suas próprias palavras Com as suas próprias palavras Não vou parar Com as suas próprias canções Expresse o teu coração pra Jesus Porque mais do que uma simples canção Da boca pra fora O Senhor deseja o teu coração Não vou parar Jesus 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 Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Tu és tão precioso Tu és tão valioso Tu és tão amoroso Tu és tão precioso Tu és tão valioso Amoroso Tu és tão amoroso Tu és tão precioso Tu és tão precioso Tu és tão valioso Tu és tão precioso Tu és tão precioso Tu és tão precioso Tu és tão valioso Tu és tão amoroso És tão precioso És tão valioso És tão amoroso Tu és Tu és tão precioso És tão valioso És tão amoroso És o amor que enche As lacunas do meu ser És o amor que transborda Os profundos vão És bondade que atrai Com irresistível graça Eu te dou Tudo que são Levanta as mãos És o amor que enche As lacunas do meu ser És o amor que transborda Aos profundos vão Eu espero Eu espero em Ti Eu espero em Ti Eu espero em Ti Eu te dou, eu te dou Eu te dou Tudo o que sou Eu espero Eu espero Eu espero Eu te dou Eu te dou Eu te dou Eu te dou Tudo o que sou Eu te dou 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 Eu te dou